Música Sofre a mamãe, uma dádiva Sou pro papai, um menino especial Eu sou a princesa, eu sou o herói Eu sou o manchinho que caiu do céu Sou pro papai, um exemplo de soldado Que ninguém consegue derrotar Por isso então, ele quer me agradar Eu sou o seu soldado, um, dois, três, três Sofre a mamãe, uma dádiva Já dá pra não dar sorte de olhar brando Quando o mamãe cortou, o gordeu já falou Nunca vi na minha vida uma dádiva Assim, sou pro papai, um exemplo de soldado Sempre preparado pra lutar Foi no teu cuidado, eu já fui criado Pra ver a saudade e pra soltar você Todo mundo tem um filho prodígio hoje em dia Existem um milhão desses, um em um milhão hoje em dia É comum ser singular Não ser básico, é o básico bom falar Deve ser um mistério matemático Que com tanto gênio assim ainda acha emblemático Sofre a mamãe, uma dádiva Já dá pra não dar sorte de olhar pra mim Quando o gordo cortou, o gordo já falou Nunca vi na minha vida uma dádiva Assim, sou pro papai, uma linda baralina Diz que eu sou de vir, como baralina Quer viver mais fina, diz que os nossos estão no fim Mas eu sou baralina, eu não quero comer Tirei outra foto destimado pra mostrar a nossa flor Entre todos dá pra ver que ela é superior Que amor Tchauzinho, meu copotinho Teu anjinho não se feche Despeitinho, não se feche Saio ruim, aperto o flash Olha só, eu vou ver no boletim Tem nota C Que na troca de escola o professor não sabe ler É adorável, pode, inotável Ela é mais avançada que os demais E cá não sabe muito mais Tirei outra foto destimado, nossa dádiva Já dá pra não dar sorte de olhar Já dá pra não dar sorte de olhar Quando o gordo cortou, o gordo já falou Tirei outra foto destimado, uma linda baralina Diz que eu sou de vir, como baralina Diz que eu sou de vir, como baralina Só pra mamãe, uma dádiva Já sentia que eu sei, minha vez de gravidão Sim, a vida é a pena, mas não a luz, verdade Tirei outra foto destimado, uma dádiva Tirei outra foto destimado, uma dádiva Tirei outra foto destimado, uma dádiva Sou eu Oh! Oh! Vai decorar muito, doutor! Eu tenho um avião pra pegar em três horas Eu vou competir no campeonato amador Bienal Internacional do Salsa e Dança de Salão Em Paris Oh! Vai ver a chatezinha, senhora É um homem ou outro Ah! Claro que eu vou, doutor Eu sempre participo, mas dessa vez Eu tenho uma arma secreta O Dolfo! Ah, ele é bem italiano, sabe? Super alongado, tem uma pegada forte Eu acho que nós precisamos conversar Então, o que foi? O que tem de errado comigo? Quer dizer que não faz ideia? Gassos? Bom, esse cara é uma irmã, eu quero que se concentre com cuidado O que acha que pode ser a causa disso? Ai! Ah! Ah! Eu tô gorda! Sim Você... Você está grávida? O que? Você vai ter um bebê? Ah não, eu já tenho um bebê Eu não quero outro bebê Não tem nada que você possa fazer, não? Você está grata de nove meses Antibióticos? Ah, meu Deus do céu E o campeonato amador Bienal Internacional de Salsa e Dança de Salão Um bebê assim era um órgão Uma criança O presente mais precioso que a natureza pode considera foi entregue a você Uma pessoa, uma vida, uma vincolha está prestes a entrar na sua vida Pra trazer magia, amor, felicidade e encanto Ai, me ferrei Todo cheiro que ajuda a vir a luz Não deixa a minha fé morrer Todo cheiro é uma luz Possa! Possa! Vai ter minha força já já Um novo cheiro é uma cor em branco Que o tempo vai deixar a vida vencer Toda vida é um incidente Incidente improvável Na chance de existência Se eu divulgo em um milhão Toda vida é normal Porém, toda vida é Toda vida é uma ocasião Uma coutufla Coutufla Cadê ele, doutor? Cadê o meu bebê, amor? Senhor Mormont Senhor Mormont, você está fumando um cigarro O quê? Foi mal, doutor Onde é que eu tava com a cabeça, eh? A ocasião pede um charuto Vem, vamos trabalhar, hein? Vem, vamos! Que bichos bebê, doutor! Não! Esses são os bebês mais limpos que eu já vi na vida! Ai, meu Deus! Ô, doutor! Onde é que tá o...? Cadê o pingolim dele, doutor? O quê? O pingolim, passarinho, torneirinho... O que você fez com o pingolim dele? Este bebê não tem um pingolim, porque este bebê... O que você fez, sua estúpida, um menino sem pingolim? Esse bebê não tem um pingolim, porque é uma menina! Uma linda e velha menina! Será que é cada tempo de ir pro Campeonato Bíter, Amador de Salsinho, chegando por favor? O campeonato acabou! Você perdeu, tá bom? Ô, doutor! Será que não teria como a gente trocar esse negócio aí por um menino, não? Esse é o pior dia da minha vida! Ai, é ruim demais ficar descadeirada! Meu rosto ficou rível com essa luz de hospital Essa roupa nem parece o vestido espanhol fatal Que eu comprei pra mim usar pra semifinal Pra tá dançando a tarantela Amor tua bela com meu amigo Mas como a cara tão branca E uma touro, uma nazanca E essa é demais É demais É demais É demais É demais Pra mim Porém, toda a vida, toda a gente Uma tájima, tájima, tájima Tájima, tájima O doutor, o cantão já falou Nunca vi na minha vida uma tájima, assim Só pra mamãe, uma tájima Já percebi a minha filha, a minha filha, a minha filha Fica a minha filha, a minha filha, a minha filha Uma tájima, 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 tô Sou o bichinho da maçã Sou o papai, um horror Ela diz que eu sou uma chamatão Que eu devo estar no centro prefador Ele me diz que eu sou chata e sem brilho Que eu só abro a boca pra encher Ela diz que inspiro casal a não ter filho Ele quer que eu beija Bebê